A CIDADE NO BRASIL Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Que uma coisa fique certo, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar Que uma coisa fique certo, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar A hora em que você chegar A hora em que você chegar A CIDADE NO BRASIL